Fala, galerinha do BIMI, como é que tá, né? Então vamos voltar aí pra uma aulinha extra de testes, né, de TDD. Bem breve, a aula vai ser bem rápida, eu não vou codar. Eu vou só falar e mostrar códigos prontos e dar explicações a respeito deles, mostrar algumas novidades, alguns detalhes aí. Bem interessante. Então vamos lá, né? A prática leva nós à perfeição. Vamos praticar TDD. Eu deixei um momento especial nesse slide no final pra gente falar sobre isso. E essa aula é bem importante pra quem for querer aprofundar em TDD, certo? Assim é o início de melhorias, de mais conhecimento, de coisas mais legais em torno do TDD. Vamos pra nossa agendinha básica aí, né? Tá ok. Nós vamos aprender a testar validators, getters, setters, métodos virtuais. Mas o CRUD, aquele controle lá que o Jean criou, a gente vai aprender como é que testa. No caso dos métodos e os estéticos, eu vou passar como exercício pra vocês, tá ok? Usaremos como base, como eu disse, já, né, o código da aula do Bonguse, do Jean, né, onde ele abordou esses tópicos aí. Então, o código base nosso, que eu criei os testes, é baseado na aula dele. Vamos pra algumas considerações iniciais. Nós nunca devemos testar o que já foi testado. Os testes devem ser criados apenas pra testar o código nosso criado. Mas como assim? Como assim? Não entendi. Realmente, é assim, quando o cara fala, ah, não testa o que já foi testado, vocês vão ver muito isso. Cuidado pra não ficar fazendo teste pra coisa que não é necessidade. Eu vou explicar o porquê disso agora. Primeiro, eu vou olhar essa grande dica aqui pra vocês fazerem uma reflexão. O NPM, né, que é o Node Impact Manager, quando a gente for usar ele, procure pacote com vários usuários, que tenham estrelas, né, que sejam o que o pessoal gostou de usar, e verifique se ele possui um nível de teste aceitável. Se tem teste, se tem cobertura de teste, isso é válido pra qualquer tipo de pacote, inclusive o Bower. Por isso que eu falo, não teste que já foi testado. Por exemplo, eu vou testar lá o método save do Mongoose? Aquele save? Não, eu nunca vou testar esse tipo de coisa, que o Mongoose já testou. O Mongoose já testou isso lá, lá atrás. Então, eu vou testar o método que eu implementei, que eu implementei, que usa o save, por exemplo, que usa o create, esse método que eu implementei, eu tenho que fazer um teste, tá certo? Eu tenho que garantir que o meu método está funcionando da maneira correta, pra evitar bugs desnecessários. Ok. Essa frase do mestre Oda aqui, ela é bem interessante, ela vem de encontro aqui com o TDD, que é isso aqui. O TDD, né, todo código é culpado, até que ele se prove inocente. Ou seja, todo código possui bugs, todo código possui erros, todo código é mal escrito, todo código possui falhas, até que ele prove ao contrário. Tá ok? E isso é muito difícil. Percebam que um grande projeto de pensores, que é bem antigo, que é o caso do Linux, até hoje, eles encontram bugs que tem no kernel lá, coisa bem antiga, de falha, alguma coisinha sempre tem. E olha que eles usam testes, hein? Então, imagina se não tivesse teste no sistema operacional. O tanto de problema que a gente ia ter, né? Vamos pegar isso como exemplo e começar a praticar o TDD. Ok. Vamos para o nosso primeiro teste, que é testar validators. Então tá ok. Vamos dar uma olhada aqui como é que ficou. Certo? Então, aquele primeiro validator lá, né? Que é para testar se o cara tem a idade maior que 18 anos. Eu separei ele ali em cima, coloquei numa... Numa função... Numa era um function, né? E eu tenho o validator, e eu passo essa era o function para ele. É o validator mais simples que tem lá. A gente vai mostrar como que testa isso. Tá ok? Só uma observação, eu coloquei esses parênteses aqui, porque no slide, sem o parênteses ficou um pouco feio, né? Eu coloquei lá no código, eu deixei sem o parênteses, tá? Esse parênteses, ele não é necessário. Pode... Quando eu tiver só um parâmetro do meu lambda, né? Eu posso usar só ele, só ele, sem parênteses. Vamos pro teste. Code exemplo do testar o validator. Então, lembrando lá do Mocha, né? Eu tenho primeiro a descrição. Aqui eu não estou mostrando a descrição geral, lá no código que a gente vai ver isso. Eu estou mostrando aqui a descrição do validate, que é validate age of users. E dentro eu tenho o método it, que realmente é o que é chamado pelo Mocha, né? Então, age, only, accept, 18 or more years, beleza? Eu vou instanciar o usuário, vou dar a idade de 24 anos para ele, né? E vou escrever um expect, uma expectativa, né? Que quando o validate passa, ele é undefined, então, olha só, eu passo pro eval aqui do expect, né? O u, que é o usuário, validate sync to be undefined, ou seja, ele passou, né? Ele está validado. Está tudo correto, não tem nenhum erro. Quando eu passo dois anos, esse teste aqui lá vai ser separado, tá? Eu deixei aqui para fins didáticos. Eu criei uma constante validate para motivos de reuso. Eu recebo o valor do validate sync, certo? E aqui ele vai me aparecer uma mensagem, que é a mensagem que eu gravei lá no model. E embaixo ele vai falar que o objeto errors do validate existe. Tá ok? Vamos olhar como é que fica esse código? Ok, o próximo aqui é test setters. Vamos lá para o terminal. Ok, então vamos aqui abrir o validate, né? Primeiro vamos abrir o esquema do validate, certo? Então, aqui eu estou conectando com o MongoDB. Estou fazendo aqui com que... Rodando aquela função lá, que eu falei para vocês, né? Certo? Vou dar uma selecionada nela aqui. Tem o esquema aqui normal e tem a mensagenzinha, né? Que a idade não é permitida, blá, blá, blá. Tranquilo. Vamos lá para olhar o teste. Certo, vamos olhar o teste. No teste aqui eu tenho o describe principal, que é o describe main, né? Que é o grande. Nele eu tenho lá, user validate, que é descrevendo aqui eu vou testar. E eu tenho os meus dois testes. Validate, age of user maior que 18 anos, que é esse aqui. Olha só, da linha 8 aqui, né? Que eu selecionei. Ok. E eu tenho aqui o it, que garante isso. Um objeto chamado u recebe o novo u, user, recebe o valor 24. E aqui embaixo, ele fala que como o valor é válido, ele é um defined, não existe nenhum erro. Os erros são indefinidos nesse caso, né? Então ele garante aqui esse teste. E o segundo teste que eu criei aqui, é quando o usuário tem uma idade menor que 18 anos. É onde vai aparecer os erros tratados pelo meu validate. Tá ok? Então ele vai garantir, vai ter uma expectativa. Quando eu coloco uma idade menor de 18 anos, vai aparecer a mensagem, use o validate o filet, né? E expect, validate errors, existe. Ou seja, existe erro. Eu garantei esse erro. Vamos dar uma olhada aqui, como é que roda esse teste. teste. Ok, então eu vou rodar o teste aqui, né? Mocha. Spec. Validez. Vamos rodar esse teste, vamos ver o que ele vai dar de feedback pra gente. Rodei o teste. Percebam que os dois testes passaram aqui, verdinho, né? Porque, então agora eu tenho garantia que aquele validator tá funcionando. Vamos dar mais uma olhada aqui no teste, né? Pra finalizar. Não se preocupe com esse JS hint aqui, tá galera? Isso aqui é só pra não ficar um erro. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Se eu não colocar aqui, lá ele fica esse errinho, tá? Mais pra frente a gente vai ter uma aula falando sobre boas práticas de código e a gente vai usar o hint ou o lint pra estar explicando pra vocês como é que isso funciona. Mas é mais pra frente. Vamos focar aqui nesse teste. Então a gente aprendeu a testar um validator muito simples, né? Muito básico. Vamos voltar pro slide? Ok, então. A gente testou agora um validator, vamos testar um setter. Vamos ver como é que funciona aqui no slide. Ok. Eu tenho um setter que é uma função que chama to lower, certo? E ela faz o quê? Ela pega qualquer objeto que ela seja usado, qualquer atributo lá do meu model que eu uso, do meu schema e joga ele pra lowercase, né? Vamos ver como é que testa isso? É bem parecido com o validator. Vamos lá. Então eu voltei lá, instanciar meu schema, usar o chai com o spec e vou criar o describe my, vou criar o describe inferior, né? que é o segundo describe ali e vou falar assim, ó. O e-mail, né? Só pode ser lowcase, né? Pra salvar no Mongo. Então eu peguei aquele exemplo do Jean, que ele colocou o suiceira, tudo maiúsculo, arroba, webscu.io e eu garanto, né? Que depois que eu der um new, o que ele faz aqui, ó? User e-mail to be equals, né? Ao suiceira minúsculo. Então eu tenho que garantir isso através de um teste. Vamos lá olhar o teste. Ok, vamos fechar essa janelinha e vamos lá para o setter. Vamos abrir o nosso model aqui pra gente dar uma olhada. Aqui eu já estou usando o padrão de de era um function, que eu não usei no slide, mas não tem problema, tá? É a mesma coisa basicamente. Ok, eu tenho um schema aqui, que eu chamei o setter, né? Como que eu vou testar isso? Vamos olhar o nosso teste. Vamos abrir o teste aqui. Esse teste é muito simples, não tem muito segredo, né? Então eu instanciei um novo user aqui dentro do it, tá ok? Vejam que tem os dois describes, o describe main, o describe do teste e o it. Tá ok? Eu instanciei o usuário e eu garanto aqui embaixo que o usuário que foi criado com o e-mail suiceira maiúsculo usou o setter, né? E fez com que ele fique minúsculo antes de salvar no banco de dados. Vamos testar para ver como é que funciona isso. Certo, abri o setter aqui. Vamos lá. Mocha, esquema, spec. Ok, rodou. Então tá, o e-mail está válido. Eu tenho um teste que garante isso. Tá ok? Só uma consideração aqui, eu tô rodando o teste manual, porque é para fim de dados, só para vocês aprenderem como é que usa a ferramenta, né? Na outra aula a gente tem como é que roda ele automático para testar um módulo maior e ele ficar escutando. Tranquilo. Vamos lá para o slide mais uma vez, né? Ok, né? A gente já viu esse? Vamos para o próximo. O próximo é testando getters. É bem parecido, galera. Eu tô mostrando esses exemplos para frisar bastante e tá explicando o que eu usei. Vamos lá, para o getter. Olha só. O getter é a mesma coisa. Ele tem uma função que recebe apenas minúsculas, né? Esse código... Lembrando que todos esses códigos são copiados lá do Tijão, lá, né? Na aula dele. Então eu tenho um esquema de blog aqui e o título, ele obrigatoriamente tem que ter letras maiúsculas. Como que eu teste? Eu olhando visualmente aqui, beleza, tá funcionando, né? Mas eu tenho que garantir isso, porque alguém algum dia vai dar manutenção no meu código e vai olhar isso aqui. Pô, mas por que o cara fez isso aqui, né? O que motivou ele a fazer isso, né? Isso aqui geralmente é uma regra de negócio, né? Que a gente descreveu lá no teste. Olha que legal. Vamos olhar o código de teste? No código de teste aqui, ó, tá falando aqui, ó. Título, show it uppercase, né? Então aqui, no esquema de blog, testando os getters dele, eu tenho uma garantia que o título tem que ser uppercase, porque se o cara modificar e ele rodar os testes, o teste vai quebrar nesse momento. Quando o teste quebrar nesse momento aqui, o que vai acontecer? Ele falou, opa, isso aqui deve ser regra de negócio, então eu não posso mexer, né? Essa é uma grande vantagem de teste. Então eu fiz aqui, ó, um blog, Estancei o objeto blog lá, né? O método findOn, passei o título, que ele vai fazer a busca, e eu usei aqui uma promise, né? Aqui o Mungus tem promise, se a gente viu uma aula anteriormente, e falei isso aqui, o título do blog é igual ao título que eu criei nesse pacote que eu vou mostrar lá no código, uppercase, tá ok? Vamos lá olhar. Vamos passar o slide para a gente ver o que tem de novidade aqui agora, porque agora a gente vai ver uma novidade bem legal do Mocha, junto com esse teste. Ok, novidades, né? Eu já adiantei, dei um spoiler aí. Novidades, News, News. É isso aí, né? Que legal. Vamos ver o que a novidade é essa. O Mocha ainda possui mais possibilidades, e além disso aqui que eu vou mostrar, ainda possui mais possibilidades que a gente vai ver no decorrer do curso. Toda aula de TDD eu vou estar ensinando coisas novas para não acumular coisa, para não colocar coisa demais, certo? Tem que ser aos poucos, porque senão fica muita coisa. Ele é contemplado, o Mocha, com quatro funções básicas que ajudam a deixar mais organizado nossos testes, né? Que funções são essas? O before, o after, o before it e o after it. O que significa isso? O before é uma função que vai ser executada antes de todos os testes. O after posteriormente a todos os testes. O before it eu posso colocar uma função que ela execute antes de cada teste e o after it depois de cada teste. para que serve isso? Às vezes eu quero fazer, ah, eu quero conectar no banco de dados no before, criar um usuário, né? E no final do teste eu quero deletar esse usuário para eu não ficar carregando meu banco de dados de teste à toa. Para depois eu ter que deletar manual? Não, né galera? Vamos ao Mocha. A ferramenta está aí, gratuita, open source. Vamos pôr ele para trabalhar. Tá ok? O before it, o after it, a gente vai ver em outra oportunidade. Hoje a gente vai focar no before e after. Tá ok? Vamos lá ver como é que vai ficar o getter com essas novidades que eu falei. A gente vai usar o before e o after. Vamos dar uma olhada. Ok, vamos abrir a pastinha do getter aqui. Ok, vamos primeiro para o model, como sempre. Eu tenho lá um getter bem simples aqui no título, que é para receber apenas letras maiúsculas. Ele é basicamente que é uma AeroFunction que dá um uppercase. nada demais, eu conectei no banco de dados, tem o monguzi, aquela coisa de sempre. Vamos abrir o teste. Ok, vamos primeiro focar aqui nessa constante aqui que é o título que eu vou usar tanto para buscar quanto para gravar. Vamos criar um título aqui. Vamos focar aqui no before. Percebam que a primeira opção dele aqui é o doni. Eu ainda não falei sobre o doni, eu vou aproveitar a oportunidade para falar. Vamos focar no before. Ele vai fazer o que? antes de rodar os testes, cria para mim um post blog com esse título da constante lá. Passo aqui uma promise e retorna para mim um blog. Eu coloquei um útil log aqui só para fins didáticos para mostrar o que ele está fazendo, para mostrar a ordem que ele está gravando no banco e tal. E no final aqui tem o doni. O que significa esse doni? Eu vou até para um comentário aqui na frente. Esse doni é quando eu executo tarefas assíncronas como tarefas assíncronas. Como buscar coisas em banco de dados, gravar coisas em banco de dados, abrir arquivo, conectar em outro servidor. Para testar isso aqui no Mocha eu tenho que usar o doni. Ok? Para evitar booms. E evitar aquele da timeout, coisas do tipo. geralmente quando eu uso o promise ou o callback. O after, galera, é o seguinte. O after aqui ao final dos testes ele vai pregar o título que eu criei lá. Vai buscar, né? A carry vai ser o título. E o que acontece aqui? Na promise eu pus o objeto deleted aqui e eu vou dar um útil log nesse deleted. Certo? No result dele. E mais uma vez aqui a figura do doni que vai fazer a operação vai fazer o Mocha acoplar a operação assíncrona. Vamos para o describe que ele é bem simples. Olha só o describe. Test testing getters. Eu defini esse nome aqui. E embaixo aqui eu tenho o title is show with uppercase. Ok? Então eu vou fazer o que? Eu vou buscar um blog post porque ele já está criado. e eu vou fazer o seguinte aqui. O blog post que eu encontrei aqui na promise no resultado o título dele tem que ser igual ao título que está lá em cima só que o percase. Tá ok? Para me evitar de estar escrevendo aquele título de novo eu já coloco assim para ficar mais interessante. Vamos para o teste. Getter vamos lá. Mocha schema getters spec Ok. Olha só que legal aqui. Ele mostrou para mim aqui o before que é esse objeto sendo gravado lá no banco de dados e no final aqui ele mostrou para mim o que está o teste rodando rodou o teste o teste passou e no final o after. Vamos dar uma olhada só para a gente fazer um teste aqui ver se eu não estou enganando vocês só útil log blog.title beleza só para fins de dados vamos rodar esse teste mais uma vez rodou o teste ele apareceu aqui agora o título em tudo em uppercase ou seja o teste é realmente fácil eu não uso muito console.log nem log porque eu confio nas ferramentas eu usei bastante não dá problema vamos voltar para o slide ok nós vimos o getter vamos caminhar agora é o teste dos atributos virtuais lá que o tio Jean mostrou como é que cria vamos olhar como é que é vamos relembrar lá como é que era o esquema então está ok aqui eu tenho aquele mesmo esquema dele lá operson scheme que tem o name com first e last e eu tenho aqui o virtual que é name.full ok não funciona o get aqui ele me devolve para mim o name .first x.last nada demais vocês já viram esse código aqui na aula dele vamos ver como é que testa isso aqui da mesma forma que eu fiz com os outros eu vou descrever vou criar o it com a definição nesse caso aqui eu usei o doni porque eu estou usando um callback então é legal que eu use o doni dentro do callback se eu colocar o doni aqui de fora ele vai dar um erro contudo eu tenho que garantir que o dataname.full seja igual a gean.first.last vamos lá para o código olhar como é que ficou isso aqui ok vamos lá para o virtual dar uma revisada aqui bem rápido aqui no esquema não tem muito segredo eu acabei de mostrar não mudei nada de lá para cá certo não precisa estar explicando assim mais uma vez que interessante para nós aqui o teste mais uma vez eu tenho a figura de um objeto constante aqui que é o gean com first que é o first é gean e o last é suíça ok eu vou usar aqui mais uma vez o before para criar esse usuário esse essa person essa pessoa vou fazer o log do mesmo esquema e o after aqui mesmo esquema eu vou remover ele para não ficar pesando meu banco lá gravando coisa necessária só para fins didáticos mesmo mas esse aqui é muito usado eu mesmo uso muito meu teste vamos para o teste então lá virtual give a full name com catenade isso é o que eu quero testar garantir o it vai falando que full.name have first and last vai ter o primeiro e o último nome tranquilo então olha só eu estou usando aqui um find on onde eu passo uma carry que é o name do gean que é o objeto que eu criei em cima estático e no callback eu tenho um erro e a data certo eu gosto muito de usar data tanto faz vocês podem usar person o que quiserem então aqui eu estou garantindo que o erro não existe expect it to not exist ok embaixo aqui o outro teste eu estou garantindo exatamente o que o meu virtual faz expect data.name.full né to be equal gean first que é gean concatenado com espaço no meio gean leste vamos testar isso aqui certo limpar virtual beleza vamos rodar aqui mocha né esquema spec limpei rodei e o que aconteceu né eu deixei aqui lá uns úteis log para vocês já verem o que está acontecendo né olha só eu distanciei criei o gean no banco de dados rodei o teste o teste passou e no final deletei o gean no banco de dados tá ok nada demais vocês viram como que testam virtual eu estou mostrando vários exemplos criatividades vocês vão precisar desses exemplos para resolver certinho vamos continuar caminhando vamos voltar para o slide ok estamos aqui de volta no amarelinho bonitinho agora é o teste do crude do controller né o controller que o tio gean criou que vocês também vão ter que fazer atividades baseadas nisso aqui vamos ver como é que vai funcionar então eu esqueci eu pus essa slide aqui para lembrar que de resto está tudo certo o tdd essa aula aqui é só uma aula extra pequena para estar falando sobre detalhes de como testar o mocha porque eu ensinei o tdd porque eu não podia já ensinar isso aqui direto que ia ficar um pouco chato vocês poderiam ficar talvez um pouco confusos como eu fiquei na época eu comecei tdd já testando api rest no caso do node eu fiquei bem perdido no começo mas depois deu tudo certo mas eu tive que caminhar para trás eu tive que aprender o acerto eu estou passando para vocês aqui eu acho que todo mundo já teve que fazer isso um dia então vamos dar continuidade aqui então mas por que você vai testar um controller vamos pensar que o controller ele vai ser usado quando a gente for usar a web com o express aqui isso aqui vai ser só uma forma já de ser uma pequena introdução a como testar um controller do express vai mudar detalhes certo o express como eu disse anteriormente ele vai usar esse carinha aqui para ajudar nos testes quem quer esse carinha é o mocha não esse cara não é o mocha ele aliás esse carinha aqui não é o monguz desculpa ele parece com o monguz mas não é ele é o superagente quem é o superagente ele é um cliente da HTTP para auxiliar o mocha e o chai a fazerem testes em APIs do express não só do express qualquer API HTTP ok então só para dar um spoiler do que a gente vai usar o superagente se alguém já quiser dar uma olhada o superagente ele é muito usado existem outros outras ferramentas de teste da API mas todas elas usam o mesmo sentido que é trabalhar com testes com cabeçalho HTTP requisições HTTP eu gosto muito do superagente uso outros também mas para o curso aqui eu vou estar trabalhando com superagente talvez a gente use outros não sei ok vamos lá para olhar o nosso crude que é um controller então o crude ele tem o create o retrieve o update o delete no slide aqui eu pus só o create e o retrieve e eu tive que fazer uma pequena modificação nele para que ele seja passível de teste porque para mim testar um console log é um pouco chato e meio sem graça eu quero testar algo que ele vai lá grava e me devolve o resultado como que eu faço isso? no caso do create eu passei um callback olhem aqui esse callback ele vai ser devolvido com o erro e o resultado e é justamente isso que eu vou errar que eu vou salvar se eu passar os parâmetros corretos eu tenho que garantir que o erro não existe que o resultado seja aquele vamos olhar como é que fica esse teste e depois o próximo teste que eu tenho que fazer é o teste que testa o retrieve que recebe uma carry e me devolve um callback eu poderia estar usando promise poderia estar usando any coisas mas para o teste aqui a gente vai estar trabalhando com callback vamos passar adiante isso aqui é o código de teste vejam que ele ficou um pouco grande e lá ele está um pouco maior porque eu tenho que garantir que cada atributo do meu do meu esquema seja válido de acordo com o resultado que eu gravei então eu vou criar um objeto vou enviar esse objeto como se fosse um formular eu vou fazer um um save no formular ele vai enviar vai gravar no banco de dados e vai me devolver uma resposta é basicamente é como se a gente estivesse testando isso só que ainda não tem tudo isso mas o caminho que a gente vai percorrer lá na frente no express vai ser esse vamos passar vou estar explicando por alto aqui porque eu já cansei de falar com o descriptor o que é o it e aqui dentro eu tenho quem o que eu estou testando as expectativas do meu teste e eu tenho lógico uma operação assíncrona eu chamo o doni no final não esqueçam disso ok então eu estou testando aqui primeiro o controller create vamos olhar como é que ficou o código ok deixa eu fechar isso aqui certíssimo vamos lá pokemon controller primeiro eu vou mostrar o esquema aqui aliás é aquele esquema aquele pokemon antigo lá sem validação nenhuma só para fins didáticos ele já conecta no banco de dados não tem muito o que explicar isso aqui você já deve ter visto aqui umas 10 vezes vamos para o controller no controller que percebam que eu tenho o retrieve e eu tenho o create e eles estão implementados na verdade o update também está implementado e o delete também está implementado contudo aqui na aula eu vou mostrar o create e vou mostrar o retrieve o update e o delete faz parte da atividade de vocês vamos lá para o teste ok então a primeira coisa é que eu criei um objeto constante que é um pokemon com nome de Jean descrição tal type file ataque defensa 85 que é a altura 1,80 nesse caso aqui eu vou usar só o after por que eu vou usar só o after porque eu não preciso criar eu vou criar no teste o teste vai criar o pokemon quando terminar ele vai deletar para mim quando eu implementar uma dica quando eu implementar o delete que deleta eu posso tirar esse after daqui tranquilamente vamos olhar o teste do create create a new pokemon each expect a new pokemon has created ou seja ele espera que crie um novo pokemon primeiro aqui eu tenho o controller que eu estou olha aqui em cima aqui em cima eu estou requerindo o controller meu lá eu estou requerindo esse controller eu estou passando para ele o pokemon e eu estou esperando aqui o callback com o erro e a data então eu tenho que garantir que o erro não exista erro to knock existe eu tenho que garantir que o id exista porque quando ele é criado ele cria um id para mim eu tenho que garantir que o resultado aqui eu estou testando o resultado é 1.8 que é a defensa que o ataque tudo que eu passei para ele ele tem que salvar no banco e me devolver eu tenho que ter essa garantir porque eu tenho confiança de usar esse controller em qualquer lugar eu tenho describe e tudo mais então eu garanti isso tá ok chamei o dono aqui para informar para o moco que terminou esse processo aqui ele pode para o próximo ou então para notificar na verdade na verdade eu já estou executando os outros ele só vai esperar a notificação para resolver a pilha dele então eu tenho o find all aqui que vai buscar todos os pokémons no banco de dados eu passei lá o controller ctrl ponto retrieve com essa carry aqui vazia indicando que ele vai pegar todos para mim eu fiz algumas asserções aqui com expectativa usando um spec bem simples primeiro eu garanto que não tem nenhum erro então não pode existir erro certo expect data to be array porque quando eu faço um find all lembra disso retrieve pegando todos find com uma carry sem especificação ele me retorna um array então eu garanto que ele é um array e por fim aqui eu garanto que ele tem o tamanho maior do que 1 ou seja ele pode ter 1 2 3 10 tanto faz eu garanto que ele tem por que eu tenho que garantir que ele é maior porque eu salvei um lá em cima e quando chegou aqui ele tem que ser maior que 1 o moco os testes não rodam eles de forma desordenada ele roda um depois do outro tá porém ele pode fazer testes assíncronos os testes internos que são rodados de forma assíncrona com callback com promise e tudo mais eu posso usar isso tudo porém ele vai rodar ele pra mim vai me entregar isso de forma ordenada vamos rodar esse teste aqui pra ver como é que fica controller ok moca pokemon controller spec rodei os dois testes passaram tá ok galera então olha só esse código já tá no github a postura eu tô terminando de fazer as correções finais de português né que é uma falha minha eu erro bastante e eu tenho que prestar mais atenção nisso e dar uma melhoradinha mas vamos dar uma vamos voltar lá no nosso slide pra gente ver os exercícios então tá ok terminou os testes vou fazer umas considerações aqui né sobre evolução contínua quanto ao TDD primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês um lugar onde vocês possam praticar lembra que eu falei lá no início que a prática leva a perfeição coding dojo fazer coding dojo se você não sabe o que é coding dojo dá uma pesquisada pra aprofundar mas basicamente é vocês tem um problema vão juntar uma equipe de desenvolvimento colega de sala de aula amigos mesmo online eu faço coding dojo com um amigo meu online você entendeu usando lá as ferramentas do google lá e pra conversar é pra conversar com ele a gente vai resolvendo o problema cada um resolve durante 5 minutos code dojo funciona assim vai geralmente uma pessoa fica no computador como piloto e ele tem um copiloto que dá instruções e tem a plateia que também pode dar instruções então eles vão codar criar um teste fazer o teste passar o mais rápido possível e esse cara que tá codando fica 5 minutos ele terminou o tempo dele o copiloto vira piloto e outra pessoa da plateia vem pro lugar do copiloto e vai seguindo até resolver o problema ali então é de duas horas uma hora e meia talvez mais e tem outro método pra gente treinar TDD que eu uso mais até do que o code dojo porque o code dojo você não consegue fazer sozinho é o code katá o katá pra quem não sabe lá no karatê acho que tá aí quando tem algo parecido também você luta contra um inimigo imaginário e o code em katá o que que é eu vou criar casos de testes pegar problemas lá sei lá criar uma calculadora sei lá existem sites vários sites pesquisem vários sites que tem problemas pra coding dojo e problemas pra code katá pra vocês resolver existem vídeos de programadores lá resolvendo problemas então dá uma olhada como é que funciona o code dojo e o code katá e se tiver interesse pratiquem tá é só uma dica certo vamos para os exercícios pra gente finalizar essa aula ok galera olha só use o exemplo dos testes do getter e do setter crie um teste para method lembra do method lá do bonguz vocês vão criar pegar aquele exemplo que tá lá e vão tornar ele testável né lembra de usar callback use o exemplo que tem lá aquele código cria um teste pra ele faz o teste passar o link tá aqui na postilha aqui mas tá lá no github não tem segredo mesma coisa vocês vão fazer o exercício 2 com estética tá o mesmo que tá lá vocês criam o teste façam ele passar usando spec lá o chai não tem problema ok e o terceiro exercício no controller como eu disse falta dois métodos para testar o update e o delete crie os faça os testes passar tá e eu quero que use aquele mesmo arquivo lá tá vai criar mais dois testes lá dois scribe dois hit e internamente vai fazer a chamada e fazer o teste passar por final quero que vocês escrevam para mim no md né quero que vocês escrevam para mim definir tdd em três linhas vocês tem três linhas para definir o que é tdd falar tdd é isso e isso tdd é isso e aquilo pode ser menos que três linhas pode ser duas ou três linhas mas eu quero que tenha no máximo três linhas tá ok vocês vão resolver tudo isso aqui vão pegar o resultado lá dos testes rodando vai copiar e vai colocar no md para mim certo e vão colocar lá no repositório do github é isso aí para a aula de hoje era só isso que eu tinha para falar ela foi uma aula mais explicativa só mostrando o código eu não codei nada e mais para frente a gente vai ver mais coisas de tdd um abraço a todo mundo e obrigado e até a próxima